Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo, eu até nem estava para fazer outro vídeo, porque para as pessoas que virem o vídeo anterior, eu tinha dito que não haveria outro vídeo, no entanto, enquanto eu estava aqui, enquanto eu estava a gravar o outro vídeo, passou-me algo pela cabeça que eu gostaria de refletir e colocar aqui a minha opinião, os meus pensamentos sobre algo que é este viver incessante para o para as redes sociais. É curioso que eu ontem estava a rever, já não sei quantas vezes é que eu já vi o filme, mas ontem estava a rever o filme The Social Network. Para quem não sabe, esse filme é baseado na história do Facebook, de como o Facebook surgiu. Não sei, já não me recordo se todas as informações que estão naquele filme se são oficiais ou não, se é algo autobiográfico autorizado pelo próprio Zuckerberg e por todas as pessoas que constituíram o Facebook, mas é um filme extremamente interessante, é um filme muito bom, com muito bons atores, como o Jesse Weinberg, que faz de Mark Zuckerberg, o Andrew Garfield, que faz de Edward Severin, um sócio e melhor amigo dele, depois no final acabam por ter uma grande discussão e até o Justin Timberlake faz lá uma perninha como o tipo que criou o Napster, o Sean Parker e é um filme muito bom. E a verdade é que o Facebook já existia redes sociais, ou pelo menos aquilo que era um esqueleto rudimentar de redes sociais antes do surgimento do Facebook, como o MySpace, como outras plataformas de Wi-Fi, chats, para as pessoas comunicarem umas com as outras, como no IOL ou no Mirk. Portanto, as redes sociais não é uma coisa que já não existissem antes do Facebook, mas podemos dizer que existe algo antes do Facebook e depois do Facebook, porque de facto foi uma grande, foi um grande marco, foi uma grande revolução na forma como as pessoas falavam e interagiam dentro da internet. E hoje em dia quase todas as pessoas têm Facebook, umas têm uma utilização mais regular do que outras, e já outras redes que surgiram depois dessa, como por exemplo o Instagram. Não deixe de ser curioso que quem tem acompanhado o crescimento e o desenvolvimento do Facebook, tenha notado que o Facebook está muito diferente. As redes sociais, no geral, estão diferentes de quando elas surgiram, mas o Facebook está muito diferente. E eu sou de uma geração que viu o Facebook e cresceu com o Facebook, ao contrário de outras gerações mais novas, que o Facebook para eles já é uma realidade assim que nascem. No meu caso, eu vi o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento do Facebook e na altura, na altura, quando o Facebook surgiu, de facto, parece que o Facebook e todas as pessoas incorporaram a mensagem original do Zuckerberg, que era encontrar pessoas, interagir socialmente com pessoas, haver a possibilidade de colocar lá a possibilidade de colocar lá gostos, perfis, aquilo que são as características, algumas características pessoais e profissionais, a possibilidade de permitir o acesso à interação, amigando ou até desamigando pessoas. Portanto, a partir daí, até no início, foi uma ideia interessante. Hoje em dia, contudo, não só pela responsabilidade do Facebook, mas também pelas próprias pessoas, as redes sociais tornaram-se lugares muito distorcidos e muito obscuros. Para já, parece-me que as pessoas vivem para as redes sociais e não com as redes sociais. Não estou a dizer que seja todas, estou a dizer que muitas pessoas vivem para o Facebook, vivem para o Instagram, vivem para o YouTube, no sentido em que tem uma atualização quase constante das informações e daquilo que fazem, daquilo que deixam de fazer. E colocam logo tudo. Não passam nem um dia sem colocar algo ou estar algo nas redes sociais. Algo que esteja mais direcionado na sua vida pessoal. Eu lembro-me que há uns tempos de cá, as pessoas colocavam tudo no Facebook, inclusivamente estou a ir para, estou a falar com, estou não sei o que mais a fazer com, o jantar, o pequeno almoço, etc. A pessoa quase a gozar dizia, bom, só falta alguém dizer, fulano tal está na casa de bem, a fazer, bom, a fazer aquilo. Qualquer dia. Bem, isto é apenas uma especulação minha, mas eu quase que sou capaz de imaginar que um casal em pleno ato seria capaz de interrompê-lo por causa do Facebook ou por causa das atualizações de redes sociais. O que eu quero dizer com isto é que as redes sociais tornaram-se não um instrumento de utilização, mas quase como se fossem os grandes orquestradores de tudo e nós apenas as marionetas. Ou seja, há pessoas que se não tiverem uma vida facebookiana de rede social, etc., descompensam hoje em dia. Quando se fala em criadores de conteúdo, isto é algo que não havia, pelo menos não desta forma. Pessoas a trabalharem em marketing e em publicidade sempre houve. Agora, criadores de conteúdo online, antes das redes sociais era muito raro, por isso é que era quase inexistente. Portanto, hoje em dia quando se fala temos youtubers, temos instagramers, temos streamers. Outro. Ou seja, a pessoa torna-se online, ela não utiliza somente online, ela torna-se online. E isso em termos psicológicos faz muita diferença. Em primeiro lugar, há muitas pessoas que tendem a construir uma realidade idealizada, uma realidade de rede social, no sentido de mostrarem ao outro aquilo que ou desejavam ter ou que desejam que os outros o vejam dessa forma. E não como pode ser na realidade, com aspectos bons e aspectos a melhorar. Portanto, primeiro há aqui uma idealização, uma máscara quase social que as pessoas colocam. E isto é a minha grande vida, não é? Há pessoas que enchem tudo de viagens e que se calhar, em termos de vida real, até podem ser tanto assim. Ou seja, é muito fácil construir uma idealização, uma máscara, um mundo alternativo via redes sociais. Extremamente, extremamente fácil. E depois, parece que a aprovação e a autoestima têm passado muito pela aprovação das redes sociais, ou seja, os likes. A pessoa escreve um... já não escrevemos um pensamento, já não partilhamos algo porque é do nosso interesse partilhar, não. Agora, quando nós colocamos uma coisa no Facebook, no Instagram, no Twitter ou outra rede social, nós estamos a pensar estrategicamente quantos likes é que nós podemos obter com aquela afirmação, porque isso é sinal de reconhecimento, e ficamos em pânico quando não temos aquele número de likes. Como se nós deixássemos de existir. O não reconhecimento por parte das redes sociais é falta de existência. E daí que, para além das depressões, para além das ansiedades, para além da... até mesmo da ideação suicida, no caso extremo do cyberbullying, que existe o cyberbullying, também vemos contextos, ou algo que surgiu com as redes sociais, como, por exemplo, FOMO, Fear of Missing Out. Exatamente. Eu ser ostracizado, excluído da sociedade, porque, ponto número um, não sou utilizador de redes sociais, ponto número dois, se sou utilizador, não sou assim tão popular quanto isso, portanto, FOMO. E também outra, outra que agora está muito em voga, que é chamada Cancel Culture. Portanto, a cultura do cancelamento. Ou seja, se as pessoas não concordam, ou se têm uma opinião diferente de alguém, então vão proceder ao seu cancelamento. E como é que é cancelamento? Atacá-la escrutinosamente nas redes sociais. E claro que, quando alguém faz isso, é chamada Cancel Culture, há sempre quem os apoie. Portanto, há sempre este ataque, nunca é 100% solidário, porque os grandes utilizadores das redes sociais têm os seus fãs, têm os seus, têm, isto é como se fosse a sua ganga, a sua posse, que é, eu, se quiser, instigo os meus para irem contra alguém que eu não, com quem eu não concordo, ou que simplesmente não me apetece que ele esteja aí. E isto é tendenciosamente assustador. E nós vemos cada vez mais, em crianças e adolescentes, o impacto que isto está a ter no seu desenvolvimento. E eu acredito que tenha, que esse impacto tenha sido ainda mais pronunciado, agora, neste momento em que nós vivemos, com a pandemia, porque, se as redes sociais podem ser úteis para preservar algum contacto social, já que nós não podemos estar, ou não devemos estar, socialmente, ou presencialmente, estão juntos, e as redes sociais podem desempenhar um bom papel nesse sentido. Por outro lado, a dependência extrema das redes sociais, agora, na altura do confinamento, pode produzir estes efeitos, vezes mil. Se vocês têm alguma dúvida daquilo que eu estou a dizer, basta irem às páginas oficiais de organismos públicos, agora, em tempo de pandemia, olha, como, por exemplo, a DGS, cada vez que sai um relatório e a DGS apenas imita um relatório sem qualquer outra especificidade, nós vemos logo um conjunto de pessoas a atacar, não fazem a mínima ideia como é que aqueles dados foram recolhidos, muitas dessas pessoas, claro, e, no entanto, colocam logo em causa porque simplesmente não lhes agradam ou porque simplesmente não concordam com aquilo que a DGS emite e quem fala em DGS fala de outros organismos e falamos até de notícias online ou até mesmo grupos específicos. Portanto, isto é um facto. As pessoas tendem a considerarem que estão protegidas por trás de uma rede social, por trás de um computador, que têm esta realidade alternativa, que têm esta persona e então não se excluem de atacar violentamente, em alguns casos, outras pessoas. O extremo disto são casos já anunciados e publicitados na altura de jovens que chegaram a cometer suicídio exatamente porque estavam tão pressionados e que eram tão atacados nas redes sociais que simplesmente viveram a sua vida tão afetada que para eles não houve outra solução se não terminar efetivamente com o sofrimento. E, portanto, isto é um grande risco. E isso é algo que me preocupa imensamente. Eu sou uma pessoa que utiliza redes sociais cada vez mais para uma questão laboral. quando eu não obtenho likes nenhum vai-me com isso. Eu não faço as minhas publicações por like porque eu sei que eu existo para além das redes sociais. Fiquem bem, com saúde, protejam-se. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, partilhem, façam o que quiserem. quanto a mim, despeço-me até breve.